Quando ligas eu te ouvisse E demoro a retornar Não acreditas mas já disse É que eu tava até bem Tu sabes bem É pra sempre vou te amar Não sei porquê Tu não estás a confiar 24, 24 Não é de luta pra estares melhor Digo em ti as vezes suja dor Umas velhas lá em Baltimore Mas na cabana não é só um boy Temos que terá o problema que eu Por isso eu te peço por favor Seja meu anjo, meu protetor 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 E não sei no pro vibe, eu tô atjoba, yeah E não sei o banai, eu tô atjoba, yeah E não sei no pro vibe, eu tô atjoba, yeah E não sei o banai